Bom dia galera, vou fazer um vídeo hoje aí, uma coisa que a gente vai fazer da Kombi, a gente tá mexendo a parte elétrica dela, tem muita GBA aqui né, podem ver se é normal das Kombis, os carros antigos, então eu vou dar uma ajeitada nisso aqui, podem ver que tudo, eu já tirei um pouco das NBA e agora vou começar a cortar, vou só colocar aqui na ignição, passar isso aqui para cima, você pode ter colocado para baixo também, chave de seta, consegui dar uma testada nela, parece que tá boa né, tá funcionando legalzinha e tá com velocímetro de fusca, marca 140, vou colocar um velocímetro de fusca também, que não tem de Kombi, parece que marca 120 né, um pouquinho menos, e ela tem motor né, eu preciso arrancar o motor dela, para vender, mais para frente eu vou ter que comprar esse painel aqui né, acho que vende esse pedaço que é o Mercado Livre e daí troca né, corta assim que aparelho, na parte de trás eu mexi um pouquinho já, eu troquei essa tampa aqui ó, não sei se eu consegui falar, coloquei essa tampa que é trincutei, ela não tinha, aí eu consegui arrumar essa tampinha aqui, eu já dei uma geralzinha aqui atrás, eu acabei pintando o cofre, pintei assim né, joguei uns preisão preto só para dar uma disfarçada na hora que for fazer transferência né, deixei uma enumeração aqui bem, bem certa, para não ter problema, e tinha muito a caminhar aqui, eu acabei, é, eu meti o alicate ali na verdade, no começo ali eu cortei tudo com o alicate, para começar a fazer do zero, eu fiz já a parte de trás tá, tá pronta né, preciso só terminar o tanque ali, colocar bomba que esqueci, então eu tenho que tirar ele de novo só para colocar bomba, eu coloco por cima ali mesmo, aqui tem umas peças aiada dela aí, umas coisas que eu vou, aqui o bolo de fio, tem muito fio velho que tem em cima dessa comba, um golzinho também aqui, aqui, é, tá, o motor dele tá ali atrás, eu vou dar uma arrumada antes do bloco, cuspe de novo nele e tudo, o bolozinho bx, esse é o churro ó, o nosso fio que ele tá aí né, tô usando ele na aula para trabalhar, acabei, já troquei o escapamento dele, depois eu vou dar uma partida nele, hoje eu também tô mexendo nas combas mesmo, olha isso, botinha tá aqui também, trouxe ela porque, aqui é a casa da minha mãe, então se eu precisar ir buscar alguma coisa em casa, pra lá daí, eu não moro muito longe, mas eu vou com ela, aqui ó, o marcador de gasolina dela, espero que funcione, que ele ainda é 6 volts, quem não sabe essa comba aqui é 63, tava funcionando em 12 volts, tava gambiado ó, no velo simples, eu vou cortar tudo, eu fiz um banquinho aqui ó, mas, às vezes vai ficar bom, vou pegar banco de fusca traseiro, e vou fazer o interesse da comba, acho que do fusca traseiro é maior do que, que se esse era de uma combiclip, deixa eu pegar a chave de fusca pra dar uma partida, chave de fusca pra ir dentro, vamos dar uma partidinha no fusca aqui, pra ver o barulho do, escapamento da crise, um barulhinho bem legal, bem macio, tá bem sujo, suja na obra né, então, tem jeito, suja mesmo, hoje eu dou um pega na Kombi né, que eu tava falando, fazer a elétrica dela, seta, luz de freio, para o alto, para o baixo, pra, pra depois fazer o motor né, o motor tá em casa, ela tem que montar, esperar essa semana aí virar, daí eu vou montar o motor dela, colocar nela, pra poder transferir, o meu nome, eu vou, pretendo pintar ela de preto, não sei se eu já vou pedir a, a autorização pra, pra pintar agora no Detran, tá tudo meio bagunçado, mas talvez eu só transfira ela com o meu nome, aí depois antes pra frente eu, é, eu troco a cor dela no documento, né, porque quando você vai, trocar a cor no documento, você, se você tiver fazendo a transferência, você não paga mais né, agora se eu transferir agora, depois eu tenho que pagar outra transferência, pra, pra poder trocar a cor do carro, foi o que aconteceu no Fusquinha né, eu, pintei ele e transferi de uma vez só, então né, a gente economizou um pouquinho né, na parte da documentação por causa disso, mas agora a gente vai, mexer nessa Kombi aí, colocar ela pra rodar também, porque, a gente gosta de Kombi, só andar, que era uma roda, decente pra colocar aí, eu queria mesmo as 15 original da Kombi né, aquelas mais antigas, mas é muito caro, muito difícil de arrumar, então, por enquanto, você vai quebrando o gado, e se eu não arrumasse 15 de Kombi mesmo, vou colocar a roda 15 de Fusca, baixo bacana também em Kombi, e vamos ver o que vai dar aí, até aí galera, forte abraço aí, tchau tchau, tudo assim, até pra lá, Tchau.